Olha aqui gente, mais um acidente aqui na avenida Nossa Senhora de Fátima Bem próximo aqui na esquina da UFT, perto da Arranalto Peças Aqui não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto não Todo mês tem vários acidentes, esse envolveu aquele siena preto ali e uma motocicleta E nada do prefeito colocar sinalização na cidade Fez aqui um recapeamento na avenida, deixou a avenida lisinha e aí o povo agora aproveita e parte em alta velocidade E parece que não teve fraturas e vamos aguardar aí mais um acidente aí na conta do prefeito Paulo Gomes Depois achar ruim quando a Polícia Federal vai bater na porta pra perguntar o que ele fez do dinheiro, né? Fica difícil